É a Rede Vida na cobertura da 57ª Assembleia Geral da CNBB, Dom Edivalter Andrade, que é de Floriano, titular de Floriano no Piauí. Dom Edivalter, qual a expectativa dessa Assembleia com as novas diretrizes para Floriano, para a realidade de Floriano? A diocese de Floriano, ela tem, eu tenho apenas dois, quase dois anos que estou lá, mas pela caminhada da igreja de Floriano, eu percebo que é uma caminhada sempre sintonizada com as diretrizes, com as orientações pastorais definidas pela CNBB. Então, nós temos um documento diocesano, conclusão de um sínodo que aconteceu anos atrás, e que está em perfeita sintonia com as diretrizes atuais da CNBB. E nossa expectativa é de que as novas diretrizes, que certamente vai confirmar grande parte daquilo que vem sendo feito pela igreja até hoje, elas serão recebidas por nós lá em Floriano, procurando assim adaptar a nossa realidade, aquelas que são as prioridades, as urgências pastorais. Muito obrigado, Dom Edivalter, de Floriano no Piauí. É a Rede Vida na cobertura da 57ª Assembleia Geral da CNBB.